Haverá um instante da sua vida que as coisas darão errado. Você planejou, estava indo bem, tinha certeza sobre muitas coisas e poucas dúvidas restavam. Porém, algo que você não esperava aconteceu e o seu caminho desandou de uma forma que não imaginava. Vai por mim, infelizmente essa situação acontece na vida da maioria. Eu espero que não aconteça contigo, mas já te digo que, provavelmente, pelo menos algumas semanas de dificuldades você passará durante o seu progresso. E nessa pior fase da sua vida, nesse momento de ódio, dor, fraquezas, ninguém estará ali para dizer a hora que você deve levantar da cama. Ninguém estará ao seu lado para te aconselhar como deve trabalhar. E ninguém moverá um dedo para colocar um sorriso no seu rosto. Você acordará se sentindo mal, impotente, sem determinação nenhuma. E ou você levantará a si mesmo, ou ficará ali na cama sem saber o que deve fazer, e sem coragem para tentar algo. No trabalho, a mesma coisa, ninguém ficará do seu lado tentando te motivar e dizendo que você está errando ou acertando. Ou você presta atenção na qualidade do seu trabalho, ou será demitido e as coisas só ficarão piores. E em relação à felicidade, nessa fase terrível da sua vida, onde se sentirá mal quase todos os dias, é bem provável que você pense que felicidade é ter muito dinheiro, viajar todo mês e comer o que quiser, aonde quiser. Porém, quanto mais distante for a sua visão sobre felicidade, mais angustiado ficará com a sua realidade. Afinal, quando estamos em nossos piores momentos, imaginamos a felicidade como o oposto daquilo que vivemos. Mas não é bem assim. Começando pela felicidade, eu sei que talvez tudo desandou para você, que seus planos falharam. Mas felicidade é continuar, é se movimentar. É preparar outros planos e de pouco em pouco visualizar a mudança, o progresso, mesmo que seja mínimo. Felicidade é a simplicidade de ver a sua vida melhorando, mesmo que seja pouco. E se você não souber enxergar dessa maneira, acredite, nunca colocará um sorriso honesto no seu rosto. Independente de onde esteja agora, independente se estiver bem abaixo do esperado, olhe o pouco que conseguiu, olhe o conforto que possui, mesmo que seja mínimo. Repare no seu cachorro, no seu gato. Pense no tempo que ainda tem para colocar a sua vida em ordem. Pense no seu potencial. Enxergue essas coisas com a realidade, e você enxergará em cada uma delas um pouco de pura alegria. Na questão de começar o dia desanimado, eu sei o quanto é difícil também. Sei qual é a sensação de acordar, mas não ter a mínima ideia do que fazer, e não sentir vontade nem de descobrir o que deveria fazer. No entanto, se você não levantar, todos os seus dias serão assim, dias mortos que irão te esvaziar cada vez mais, arrancando pedaços da sua alma. E não importa se você levantar e fazer só coisas básicas. Não importa se você levantar e só caminhar por alguns minutos, faça pelo menos uma atividade simples, ao invés de só ficar deitado sem propósito. Faça algum movimento, termine o dia sabendo que pelo menos cumpriu uma obrigação, ou avançou em uma tarefa. Não importa, só faça uma coisa, e você verá que depois de algumas semanas, no final dos dias, terá cumprido não uma, mas cinco obrigações. E depois de meses, já terá planos novamente, e provavelmente depois de um ou dois anos, a sua vida já estará bem mais segura e confortável, com mais significado, porque a primeira etapa para tudo é se movimentar. Não importa para qual direção, quando não tiver vontade alguma de levantar da cama, movimente-se, faça qualquer coisa simples, e você verá que a sua mente acordará com o tempo, e você terá mais vontade de fazer coisas novas, de explorar possibilidades, e aproveitar oportunidades. No quesito trabalho, você não tem que pensar se está ou não no trabalho dos sonhos agora. Você tem que raciocinar o que deve fazer para alcançar esse trabalho tão almejado, como deve se portar, quais informações precisa ter em mente, precisa aprender inglês, quão bom você deve ser para se destacar dentro dos demais. Entenda, você não tem que basear as suas ações diante do que tem hoje, mas sim diante do que quer para o amanhã. Você visualiza os resultados que gostaria de ter no dia seguinte, e então define as suas ações. Ou seja, quando você chega desanimado no trabalho e só faz o básico, você perde a sua chance de se destacar no dia seguinte. Então, se você só fizer o básico, se só ficar na média, eu te questiono, como você espera alcançar cargos que poucos alcançam? E esse é o ponto que quero chegar no vídeo, para concluí-lo. Quando as coisas não estiverem como você gostaria, quando a sua vida cair em certas falhas e fragilidades, você não pode depender que alguém te puste de volta para níveis superiores. Ou você levanta da sua cama com um propósito, ou ninguém te levantará. Ou você faz um trabalho exemplar, ou ficará ali, na média, enquanto o outro é promovido. E se você não enxergar a felicidade nas coisas simples que já possui, você nunca colocará um sorriso sincero nesse teu rosto, e encherá a si mesmo de amargura, perdendo a boa sensação de viver. A verdade é essa. A vida, uma hora ou outra, te testará. E se você não souber conquistar e cumprir essas coisas sozinho, se não souber enxergar e criar o seu valor por conta própria, você ficará para trás, e perderá a grande chance, a grande oportunidade. Portanto, é claro que terá pessoas na sua vida. É claro que você não estará totalmente só o tempo todo. Entretanto, quando as coisas desandarem, você deve se virar por conta própria. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe que tenha like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.